A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto na trilha sonora como na atuação O que você me diz do filme Nebo D'Arna Que sai de Juazeiro para o Brasil No cinema eu tive algumas coisas interessantes Eu fui convidado pelo Andrush e pela Regina Cazé Para participar do filme O Tueiros Cantando Esperando na Janela Foi quando a música tomou aquela projeção nacional e internacional De uma força esmagadora Depois eu fiz também o documentário Viva São João Que o Gil estava apresentando as coisas que aconteciam Aqui nos festejos juninos, aqui no Nordeste E no Sudeste também E aí foi quando, depois eu fiz novelas também Várias novelas Fiz programas de TV para o Canal Futura, o Tom da Caatinga E eu percebo algumas coisas Muita coisa surge de lá Tudo montado lá no Sudeste, Rio, São Paulo E aí vem para cá Então aqui meio que os artistas e as pessoas profissionais São submetidos a uma história que já chega aqui pronta E essa coisa do convite de fazer participação Como trilha sonora no filme Nebo D'Água Me deixa mais satisfeito porque é uma coisa assim Que é uma história que já está pronta Já me veio pronta, mas é uma história que está toda pronta aqui Então acho que tudo foi pensado para cá Tudo parte daqui Então assim, tudo que for feito durante o filme Nebo D'Água Vai estar levando um pedaço grande da nossa história Da história da história do nosso povo De uma cultura, de um jeito de falar, de respirar, de dançar, de cantar De atuar também, mostrando os atores e os nossos artistas aqui Vai mostrar o nosso rio, vai mostrar os nossos vinhos, os nossos peixes, os nossos pescadores As figuras maravilhosas que a gente tem aqui na nossa terra, aqui em Juazeiro E vamos mostrar com a possibilidade de que isso ganhe o país inteiro, o mundo também A gente pensa sempre dessa forma E eu fico muito feliz em poder participar do filme Nebo D'Água Com a minha safona, com a minha música Com a minha atuação, posso dizer assim E fico muito feliz Eu tenho certeza que com o pensamento, com a energia que nós juazeirenses temos A gente vai conseguir fazer que esse filme Nebo D'Água seja um sucesso enorme Então vamos finalizar o canal Nebo D'Água de hoje Com o grande sanfoneiro e artista da terra, Tadinho Gordim Ouvir mais um pouco da música dele Dance e Forró, Mas Eu Agora Dance e Forró, Mas Eu, meu bem Pra gente se amar não tem Um lugar melhor que aqui Nesse forrózão Dance e Forró, Mas Eu, meu bem Pra gente se amar não tem Um lugar melhor que aqui Vem meu coração Venha pra cá, gente Porque o Nebo D'Água tá vindo aí com toda a força Com todo o amor, com todo o carinho E eu tô muito feliz em estar junto com eles Sucesso pra vocês A gente vai poder, né? A gente vai se amar não tem A gente vai poder de Tadinho Gordim Se tá aqui naquele salão E aí A gente vai ver